Salve, salve, meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notícias do seu time do coração. Amanhã é um grande dia, hein? Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana contra a equipe do Racing em jogo lá no Paraguai, jogo 5 horas da tarde, a bola rolando lá no Paraguai. Olha, é um jogo muito especial para muitos cruzeirenses, principalmente os cruzeirenses das décadas de 90. O cruzeirense da década de 90 não viu o Cruzeiro ganhar uma competição continental. Há 15 anos atrás, bateu na trafe, aquela final da Copa Libertadores, que o Cruzeiro perdeu dentro de casa para os estudiantes. E agora, os cruzeirenses de 96 para cá, podendo assistir pela primeira vez um título internacional do Cruzeiro, um título continental. É um jogo importantíssimo para o Cruzeiro. É um jogo histórico. Por quê? O Cruzeirense sofreu muito nos últimos três anos. Três anos seguidos de Série B. Crise gigante no clube, uma crise que a torcida achou que não ia ter fim. Aí chega o Pedrinho ao lado do Ronaldo, Pedrinho arruma a casa, hoje o Cruzeiro com salário em dia. Então, eu acho que a torcida Celeste merece demais conquistar esse título. Apesar que eu acho que o Haskell tem um time melhor que o Cruzeiro, o Haskell vem para esse jogo no melhor momento na temporada de 2024. O Haskell é o terceiro colocado no campeonato argentino, com chance ainda de ganhar o título argentino. Mas dá sim para o Cruzeiro chegar e vencer e conquistar esse título inédito na sua história da Copa Sul-Americana. Acredito muito nesses jogadores do Cruzeiro e que eles tragam esse título para a torcida Celeste, que merece demais, que sofreu muito nos últimos anos. Eu arrisco a dizer que vamos ter um grande jogo. Podemos ter até pênaltis e a estrela do Cássio no gol do Cruzeiro vai brilhar. E o Cruzeiro vai ser campeão, sim, da Copa Sul-Americana. Quero a sua opinião, hein? Quem vai ser campeão da Copa Sul-Americana? Para mim, o Cruzeiro. Um abraço e valeu, galera!